Cid Gomes, irmão de Ciro Gomes, fala a verdade que o PT não aceita. Tem que pedir desculpas, tem que ter humildade, tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim, é, pois tu vai perder a eleição. Não admitir os erros que cometeram, isso é pra perder a eleição e é bem feito. É bem feito perder a eleição. Então, vocês deviam ter um tipo, o teu tipo assim, que acha que fez tudo certo. Quem junto com ele acha que fez tudo certo? Vão, vão perder feio, porque fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas, porque acharam que era dono de um país e o Brasil não aceita ter dono. O Brasil é um país democrático, é pra fazer faz de conta. Eu faço faz de conta. Lula tá preso, babaca. O Lula tá preso. O Lula tá preso. E vai fazer o quê? Isso é, isso é o PT. E o PT desse jeito merece perder. Pra rimar. Só pra rimar. Se vocês tivessem. Bom, muito bem. Muito bem. Babaca. Vai perder a eleição. É isso aí. É esse sentimento que vai perder a eleição. A rejeição de Haddad não para de subir, porque nessa eleição é o Brasil contra o PT. Começa agora o programa do presidente livre e independente, Bolsonaro 17. O verdadeiro debate que importa ao país é o debate sobre os planos de governo. Vamos comparar? Bolsonaro quer reduzir gradativamente os impostos. A Haddad fala em criar novas taxas. Bolsonaro vai garantir mais segurança no campo, abrir mercados externos e melhorar a logística de distribuição. A Haddad quer fazer a reforma agrária para beneficiar grupos organizados. Na segurança pública, Bolsonaro vai jogar pesado contra o crime e lutar pela redução da maioridade penal. A Haddad quer a desmilitarização das polícias. Bolsonaro quer prender e manter os criminosos na cadeia, acabando com a redução de pena e as saídinhas da prisão. A Haddad fala em esvaziar presídios, soltando presos que cometeram crimes menos graves. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos. A Haddad quer desarmar a população. Bolsonaro acredita que o cidadão deve ter direito à legítima defesa. Bolsonaro vai reduzir ministérios. A Haddad fala em criar ainda mais. Para Bolsonaro, a Constituição merece respeito. A Haddad quer uma nova Constituinte. O programa de governo do Haddad aumenta o poder dos sindicatos. Bolsonaro é totalmente contra a volta do imposto sindical obrigatório. A esquerda defende a legalização do aborto e da maconha. Bolsonaro é radicalmente contra as drogas e a favor da vida. Para nós atingirmos um objetivo, você tem que dar o primeiro passo. No Brasil tem muita coisa errada. O que nós devemos fazer, então, para atingir esse objetivo? Você tem que jogar pesado na questão da segurança pública. Não podemos mais, você pai, você mãe, está preocupado se seu filho, ao sair de casa, voltará, são e salvo, para casa. Temos que, desculpe-me, radicalizar nessa questão. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Depende de cada um de nós. Ou seja, o futuro está em nossas mãos. O PT ainda não percebeu, mas o país mudou. O povo não quer mais saber de propostas que nunca são cumpridas, como as que Haddad fez em São Paulo e volta a fazer ao Brasil. O que propomos é um conceito de governo completamente diferente, que nunca foi feito antes. É para mudar o Brasil de verdade. Compare os programas. Veja quem realmente está em defesa da família, a favor do Brasil. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Muito obrigado. O Brasil é um conceito de governo, o Brasil é um conceito de governo, e o Brasil é um conceito de governo.